Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui eu vou fazer um react da animação de estreia do episódio 7 do Valorant. Desfeita, que é o nome galera, e esse nome veio aí por conta aí da nossa querida gente Deadlock, que tá chegando com tudo nesse início de episódio 7 galera. Já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre todas as habilidades dela, inclusive explicando passo a passo cada uma delas. E galera, vamos dar uma conferida nessa animação que a gente vai entender um pouco mais da história dela também. Então vem comigo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal se você não tá inscrito, ajuda demais aqui todo o trampo no YouTube. E caso você queira ver depois o vídeo das habilidades, o cardzinho tá aqui em cima, paradinho ali pra vocês, só esperando, beleza? Vire membro também galera, virando membro, no botão seja membro aí embaixo você tem acesso a algumas recompensas e ajuda a gente a criar cada vez mais conteúdo também. Esse vídeo demorou um pouquinho pra sair agora de madrugada galera, porque a Riot demorou um pouquinho pra postar ele na versão dublada. E ele começa aqui falando em inglês, mas depois fica normal, tá? Só pra deixar claro aqui pra vocês. Vamo lá. Botei legenda também, pra ajudar aí quem, né, precisa. Vamo que vamo! Ó a construção esquisita no meio da neve aí, véi. Volume tá ok também, né? Interessante né, tava falando em uma língua e depois mudou. Olho o barulho, mano! Tófem! Eles mandaram norueguesa ali antes, né galera? Svalbard na Noruega! Inclusive a nova gente é norueguesa, né? A Deadlock, olha ela aí, mano. Cara, ela tá muito parruda, véi. Tá da hora demais. Você tá bem? Tô. Tô. A dublagem ficou excelente. Pelo visto, eles sabiam da ameaça que eles iam encontrar aí, né? Por ela ter perguntado isso. A Viper da Shopee, véi. O bichão tá vindo. O bichão tá vindo. Mano, as animações da Riot são muito boas, né mano? Pô, mas também a Viper da Shopee foi de Guardian, véi. Chama na trabucada. Da hora, véi. Mano, que monstruosidade é essa, velho? Quatro olhos, como assim? O que será que tava escrito ali, mano? Sensor sônico, habilidade do quê dela, galera? Detecta sons, né? A gente vai ter um exemplo. Mano, mandou uma Classic pro amigo, véi. Aí tá de sacanagem, né, Deadlock? Você tá beitando o amiguinho. A ativação da habilidade, mano, muito legal, cara. O que será que eles foram pegar? Ó a baba. Que nojo! É uma monstruosidade, mano. Você tá doido, véi. A mina é braba. Gravinete. A rede de gravidade também é outra habilidade dela, legal. Nossa, véi. É isso que veio da... Depois eu comento. Nossa, mano. Foda demais, galera. É assim que ela perde o braço, né? Mas eu tava comentando, é assim que veio... Um pedaço das habilidades dela e também aquela tradução que fica com a força do urso interior, né? O urso passou algo pra ela ali naquela mordida, velho. Caraca, mano! Deadlock! Que loucura, galera! Mano, a cinemática ficou muito bonita. Muito legal. Aí o braço mecânico dela sendo feito. Ajustou a capacidade da bobina? Sim. De acordo com as suas especificações. Perfeito. Perfeito. O Wingman, coitadinho! E ela puxou logo ultimate no Wingman, coitado, mano. E as duas são amigas, né, galera? Não à toa a gente teve aquela ilustração feita lá pela Zaza, que era a Deadlock e a Killjoy juntas. Cara, deu pra gente ver praticamente todas as habilidades dela ali. A única habilidade que eu não via, a não ser que eu tenha perdido de alguma forma, foi a habilidade da parede, né? Que é a assinatura dela. A Barrier Mesh, a Malha de Barreira, enfim. Legal demais, né, galera? O que vocês acharam aí da gente nova Deadlock nessa animação? Cara, a Riot sempre manda muito bem nas animações. Eu espero que vocês tenham curtido aqui esse react, né, galera? Eu não vou analisar nada assim do trailer porque a gente já sabe tudo sobre ela, né? Se não soubesse as habilidades, a gente tentaria analisar pelo que a gente viu. E deu pra ver igual também bastante coisa bacana. E sobre a Lore, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais pra saber, né, todo o resto que envolvia ali. Pelo menos eu não entendi, tipo, o que eles estavam em busca naquele lugar. Era pra eliminar o urso mesmo? Que urso é aquele? Como que aquele urso ficou daquele jeito, mano? Urso bizarro de quatro olhos, monstruoso, parecia que tinha uma casca de dinossauro nas costas, velho? Eu não sei, mas é muito doido. Então, galera, deixe seu like aí e se inscreve no canal também se você curtiu esse vídeo, esse conteúdo. Se inscrevendo no canal, você recebe outros vídeos que eu trago aqui. E se você ainda não assistiu o vídeo das habilidades, que nem eu comentei lá na introdução, o cardzinho continua aqui em cima pra vocês acompanharem, beleza? Eu vou indo nessa, galera, vire membro também pra ajudar o canal. Nos vemos na próxima. Valeu, um abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho